Música Memória na TV recebe hoje com muita alegria um ex-aluno, dois ex-alunos, um deles ex-professor da E.T. Lauro Gomes, que se transformou na E.T. Lauro Gomes, E.T. Escola Técnica Industrial, E.T. Escola Técnica Estadual, hoje a E.T.E.C. Lauro Gomes e São Bernardo, que vão falar sobre uma festa muito bonita, os 50 anos da primeira formatura, da primeira turma que se formou em 1968 na antiga E.T. Lauro Gomes. Não fossem esses professores, não fossem esses alunos, a data passaria despercebida. Infelizmente, eles estão aqui, vão contar para a gente, vão trazer fotografias e vão falar sobre essa atividade. Recebemos, então, com muita alegria, o ex-aluno e professor Jamil Luquezzi e o ex-aluno Walter Romero. Walter e Jamil, muito obrigado de vocês virem. Prazer, agradecemos. Transferir um pouquinho dessas informações para a gente. É o que eu falei para o Walter quando vimos. Ainda bem que temos história para contar. Que legal. Porque, olha, 50 anos, né? A E.T. começou a ser construída na década de 50, foi inaugurada oficialmente, politicamente, mas o primeiro curso começa em meia-se. 65, exatamente. Vocês não estavam nesse primeiro curso. Ele estava. O Walter estava? Não, não, eu entrei em 68. Ah, não, você entrou em 68. Perdão. Eu entrei lá como professor em 60, abril de 66. Não é mentira, foi primeiro de abril de 66. Como professor. Como professor. E como aluno? Como aluno eu fiz a escola técnica em São Paulo, Antártica. E você estudou o ginásio na Júlia de Mesquita. Sou da turma de 60. Então, Jamil, era assim uma preocupação dos governos da época, dos empreendedores da época, em formar uma mão de obra técnica para o Parque Industrial Brasileiro. Que crescia, né? São Paulo, Grande ABC. ABC, principalmente, né? E era assim mesmo. Nós não tínhamos técnicos, né? Exatamente. Tínhamos uma indústria de móveis em São Bernardo, uma indústria teste. Muito forte, né? Mas, para realmente a indústria pesada, nós não tínhamos. Não, não havia. Tanto é que eu também tive a oportunidade de trabalhar na automobilística depois. Eles ainda mantinham escolas lá dentro para formar aqueles profissionais que mereciam ser formados por condições, porque não tiveram oportunidade de fazer, como o Walter fez, uma escola técnica. Entendeu? Aí, então, realmente havia. Eu, inclusive, cheguei aí, quando lá fui, coordenei escolas internas da Volkswagen, que era enorme, famosa a L7. Era só escola. Todas elas tinham a Mercedes, a Scania, a Volkswagen, todas tinham, sem dúvida. A Mercedes, a Scania, a Volkswagen. A GM. Em São Caetano, a GM. São Caetano. Quer dizer, o aluno que conseguisse fazia a escola técnica oficial. Muitos eram admitidos e eram formados dentro da própria fábrica. Tanto é que, quando eu fui para a Volkswagen, eu fui primeiro como um analista e eu cheguei a coordenar 17 cursos de formação específica. Já eram funcionários da Volkswagen, alguns saíam do horário de trabalho e faziam curso. Outros se deslocavam exclusivamente para a escola e ficavam em tempo integral, em vez de trabalhar, fazendo curso. Olha que bacana. Que legal. E, basicamente, era uma mão de obra masculina. Masculina. Aquele tempo ainda era, né? Então, eram cursos para mecânicos. Tinha mecânico, funilheiro, soldador, retificador, torneiro, tudo que você possa imaginar. Ferramenteiro era a profissão nobre? Era nobríssima. E hoje também é uma extinção. Hoje não tem mais ferramenteiro? Ainda existe. São raros, mas... É porque houve automação, né? Sim. Porque hoje tudo que é impresso em plástico, você tem que praticamente fazer uma ferramenta para aquilo ser fundido lá dentro, né? Então, consequentemente, ainda existe. Mas diminuiu demais, demais. Todas as empresas... Eu me lembro da Volkswagen, quando tinha a ferramentaria lá, só a ferramentaria tinha 3.500 funcionários. Só a ferramentaria. Uma sessão da fábrica. Uma sessão. Hoje, provavelmente... Não, hoje acho que tem menos de 20 dias, 15 dias. Em todas elas. Não, não sei se todas, mas aqui em São Bernardo... Em São Bernardo, acho que é 13 mil objetivos. É por aí, acho que é por aí. É automação. Eu lembro da Avenida Maria Servidei de Mar. Servidei de Mar. Aqueles ônibus no fim da tarde. Ficavam, entropia tudo. Para levar o... Aquele viaduto ali que cruzava Anchieta era um congestionamento total ali. Era total. Bom, o programa, então, é para celebrar 50 anos da primeira turma. Mas a página da memória traz uma novidade, uma surpresa para vocês. Antes da ET funcionar, ela precisou ser construída. Isso que é legal também. Quer dizer, aquelas instalações que, ao lado do Paço Municipal de São Bernardo, são instalações feitas para uma escola técnica. Foi projetada para aquilo. E se mantém até hoje. Até hoje. Então, nós vamos mostrar para vocês algumas imagens da construção e das primeiras visitas às obras da Escola Técnica Industrial Lauro Gomes de Almeida. Essas fotografias foram tiradas e oferecidas para a memória pelo saudoso fotógrafo Beltrán Assencio. E a segunda surpresa é um livro aberto em 18 de agosto de 1958, com assinatura de Lauro Gomes, dizendo o seguinte, que esse livro iria conter impressões, sugestões de visitantes a respeito da escola que estava sendo construída, da escola dessas fotografias. Entre os que visitaram, que deixaram suas impressões, estão Ranieri Masili, que era o presidente da Câmara Federal lá em Brasília, Câmara Federal dos Deputados. O juiz de direito de São Bernardo, da comarca de São Bernardo do Campo, Horácio de Carvalho Júnior. Antônio Benedito Machado Florencio, ele era o presidente do Centro Cívico e de Melhoramentos do Novo São Bernardo. Há um depoimento também de professores que visitaram as obras, professores do curso de administração do Instituto Padre Ancheta de São Paulo. O delegado regional de ensino, o inspetor escolar, Tamires de Queiroz, um arquiteto, um dos que projetaram a obra. O Dino Vezá de Santo André, engenheiro civil, que ele também deixa lá o manuscrito que depois a dona Rita, Rita Ângela Zincalha, que era secretária do prefeito Lauro Gomes, datilografou e entregou para a gente. E assim por diante, Lúcio Meira, o Lúcio Meira era o ministro da aviação e obras públicas. Ele fazia parte do GEIA, que era o Grupo Econômico da Indústria Automobilística. E assim por diante, Dom Jorge Marcos de Oliveira, o bispo de Ocesano, que ele diz o seguinte, o plano da Escola Técnica Industrial de São Bernardo tem dois grandes aspectos, o arquitetônico e o educacional. O primeiro, maravilhoso, é o corpo. O segundo, a alma da obra. É de uma projeção tão grande no campo industrial, cultural e econômico-social, que nem pode ser medido. Então, são documentos que a gente... A Ivete Vargas, deputada federal, o capitão João Batista Monteiro, presidente da Legião Brasileira de Assistência, esse material todo nós vamos passar a esses dois professores, Walter. Eu vou te chamar de professor também, dois ex-alunos, que não deixam morrer a memória da eterna ETI. Outro dia eu escrevi ETI, Lauro Gomes, e aí um leitor corrigiu. Agora é ETI. Eu falo, não, para mim é ETI, eternamente será ETI. Vai ser, vai ser. Você não consegue trocar aquele I que tinha pelo E de U, não consegue. E por que estadual? Porque elas passaram a ser sobre a regência do governo do Estado? Sim, ela era da regência do Estado. E como, na verdade, era o Estado que... Não que os outros Estados não tivessem, né? Mas como tinha São Paulo, você lembra da famosa Getúlio Vargas? Sim, a Federal São Paulo também. A Federal São Paulo, que essa já era do governo... A Getúlio Vargas, a Getúlio Vargas. Ainda está lá perto do centro norte, na Marginal Tietê. Então, a Getúlio Vargas era o top da época. A Antártica, que era a fundação. A Antártica, que era da fundação na qual eu estudei, da Fundação Antônio Helena Zerrey. Tinha em São José dos Campos também a Everardo Passos, né? Tinha a Everardo Passos, mas ela já é a Everardo Passos. Já é mais próxima da ETE, nossa. E depois da Jorge Strite de São Catano, que também foi fundada com esse mesmo padrão, né? Que existe até hoje também, infelizmente. É ETE. É ETE também, é ETEQ também. Faz parte da... Faz parte da administração... Da Paula Sousa. Paula Sousa, do centro Paula Sousa. Exatamente. Tá, certo. Nós estamos mostrando agora algumas fotografias do encontro que vocês realizaram. Ah, é legal. Foi em dezembro? Foi em 10 de novembro. 10 de novembro. 10 de novembro. Os ex-alunos... Quantos estiveram presentes? Mais de 100 pessoas. 120 pessoas. 120 pessoas, né? Então, esse pessoal... Entre esposas e os alunos. Porque vocês fizeram fotos das esposas e fizeram fotos do... Podemos esquecer dela, principalmente dos alunos, né? E mais do que isso, vocês identificaram numa das fotos, né? Mas é verdade, isso é mérito deles. É uma prática normal isso. É uma prática que eles fazem todo ano. É porque hoje é fácil identificar. Daqui 30 anos já vai... Mas quem é mesmo esse que... Nós não temos mais muito o que mudar, viu? Não tem muito o que mudar, né? Mas vocês são jovens, são jovens. Sim, ó. Então, a cada encontro vocês fazem essas fotografias, né? Sim, todo ano. E a tristeza é que a cada encontro tem uma menos... Sim, todo ano tem, a gente tem baixa... Tem coisas tristes nesse sentido, né? Vocês citaram dois nomes na nossa conversa inicial. E eu queria que vocês falassem um pouquinho deles. Um, o professor Elzo D'Arienzo, que foi o terceiro diretor da ETS. Eu diria que, desculpa, ele foi o quarto. O quarto. O primeiro foi o Garcia. O que eu me lembro foi o Garcia. O Garcia. O que foi quando começaram os cursos, que ele ainda não estava, mas foi quando começaram os cursos. O segundo... Depois foi o Walter Costa. Walter Costa. Depois veio um que eu não me recordo, porque ele ficou esse tipo, mandato tampão, provisório, não sei como poderia chamar, muito pouco tempo. E, em seguida, assumiu o Elzo D'Arienzo. E aí ele ficou um grande... É, ficou décadas. Para nós, da imprensa, ele é o diretor antigo, é o professor Elzo, né? Com certeza, eu acho que ele foi o que mais... Porque ele também começou lá, ele já era do ensino profissional do Estado, né? Ele é professor, né? Ele também começou lá, exatamente. Ele também começou lá como coordenador. Ah, quer dizer, provavelmente ele conviveu com o Garcia. Claro, claro. E aí ele foi promovido a diretor e ficou muito tempo. Exatamente. E ele fazia questão que a escola formasse técnicos. Que era realmente o objetivo básico. Era um cabo de guerra com ele, né? Ele não queria que a gente fosse para a faculdade. Para ser engenheiro, né? Não, jamais. Porque o técnico saía muito bem formado, viu? Saía mesmo. E olha, a gente cresceu aprendendo que o aluno da ETE não precisava procurar emprego. Não precisava. Era realmente uma procura. Procura hoje, né? O pessoal batalha aí para conseguir um estágio que fosse, né? Ele saiu empregado. Antes de terminar o curso, já estava... Já sabia quem ia levar, já convidava. Não tinha estágios intermediários, né? Porque o conceito de estágio era outro. Era outro. Nós fazíamos estágio no final do segundo ano e no final do terceiro ano. Então, quando nós já tínhamos... Eu, por exemplo, fiz estágio na Ford e na Mercedes, mas não fui trabalhar na Ford nem na Mercedes. Mas o normal era esse, né? O pessoal fazia o estágio e em seguida já começava a trabalhar. Porque o currículo da época da escola exigia que, no total, ele deveria, antes de obter o diploma, ter concluído 800 horas de estágio. 800 horas. Olha só. E eu, inclusive, fiz também quando estudando. Eu fiz na Brastemp, que hoje lá é o Walmart, lá em São Bernardo. Houve uma transformação econômica, né? Onde havia uma fábrica, hoje tem um shopping. Hoje tem outras coisas. Tem um shopping. Veja aqui embaixo, né? Que era tudo fábrica. A Avenida Industrial e a Avenida Comercial, né? Exatamente. Aqui em Santo André. Mesmo lá, a Rotary, havia a Gamer. Então, a Gamer fazia parte do grupo ali da Brastemp, né? Era o Multibras. Era o Multibras. Era o grupo Multibras. Exatamente. Então, a Brastemp era maior. A Dollar, né? A Dollar, a Gamer, que a Gamer ficava do outro lado da rua, ali. Isso. Não esqueci o nome daquela rua. A Avenida Rotary. A Rotary. E atrás da Brastemp tinha uma outra que fazia outra coisa. Vocês, como veteranos, esse pessoal das fotos, né? Tá lá, inclusive, tá na... Como que é? Tá na AMI, não? Não. O Minami. O Minami. O Minami, que é o vereador. O vereador de São Bernardo. Formado na primeira turma. É da primeira turma. Ele, sim. Esse pessoal que testemunhou a era da transformação da antiga vila de São Bernardo no parque industrial. Exatamente. E hoje vocês testemunham essa transformação novamente em setor de serviços. Serviços. Numa crise que, quem sabe, a gente vai vencer, né? Se Deus quiser, iremos. Com certeza. Vem que vencer, porque senão vamos para o buraco. É. Um outro nome que a gente gostaria de falar um pouquinho é do saudoso também Antônio Carlos Fedose Costa. Isso. Ele era um dos coordenadores dos encontros, né? Fala um pouquinho sobre... Eu posso falar dele... Tem até o apelido, não tem? Vocês falaram? É o Cacaio. É o Cacaio. É o Cacaio. Eu posso falar dele depois como aluno. E ele pode falar como coordenador, né? Porque depois eu também me desliguei da escola em 76. Então, como aluno? Ele era um aluno... Todos os alunos daquela época, eles eram diferentes em como, né? Eram arteiros, eram... Tinha lá as malandragens deles normal que tinha da época, né? Para a idade, normal. Mas tem uma coisa que hoje a gente perdeu muito. O respeito pelo professor. Respeito. Você chegava neles, você conversava, eles entendiam, pediam desculpas, etc. Ia continuar fazendo a malandragem. Mas era da época. Mas eles te respeitavam. Hoje, infelizmente, isso se perdeu. E o Cacaio? O Cacaio, ele era assim. Ele era assim, pequenininho, né? Um tampinho. Um tampinho. Sei lá se ele tinha. Mas ele era elétrico. Sabe aquele ligado no 220? Ele era assim. Nossa! Mas ele era bom de conversa. Ele era bom de conversar. Era respeitoso. Ele sempre foi... Você exercia uma liderança, né? E você, Walter, parece que você esteve com ele três dias antes da partida dele. A gente fez um encontro entre famílias, né? Ali no São... Se não me engano, foi no São Judas. E nós estávamos já planejando o nosso próximo evento. Nós nos encontramos na sexta-feira. Ele tinha um problema. Ele estava vivendo um problema normal da vida, né? Que você encontra problemas difíceis na vida. E ele tinha uma arritmia. E na segunda-feira, na madrugada da segunda-feira, a Silvia, a esposa dele, ligou em casa, dizendo que ele havia falecido. Foi um infarto fulminante. Foi triste. E a gente se sentiu na obrigação de não deixar o movimento morrer. Isso. Isso é importante da parte deles. Pegamos na alça e falamos, ó, Cacai, você não vai ficar sozinho. Fica tranquilo. A gente está até hoje. E esse movimento é um movimento que só nesse terceiro milênio são 18 encontros. É todo ano. Mas anteriormente já se reuniam. Desde 76. E no mais, às vezes, documentando, fotografando. Sim, tem muitas fotos. Eu posso até pensar em digitalizar todas e te mandar. Faça isso. Isso faz parte da memória, né? Com calma. Se tiver o nome do fotógrafo assim também, a gente dá crédito. Não, os fotógrafos eram... São eles mesmos. Sim. E as esposas participando, dando força. Sempre as esposas. E a escola? A escola, a direção atual, eles participam? Nesse último encontro eles participaram, porque foi a primeira vez que nós fizemos o encontro na época. Na escola. Ah, não eram feitas? Não, não. Eram feitas... Chacras, alugam num clube, né? Dessa vez, você falou, é um momento especial. São 50 anos da formatura do primeiro curso. Se a direção autorizar, nós fazemos aquilo. E eles conseguiram. Foi uma luta que o Volta lutou bastante. É, foi. Quem que é o diretor hoje? Ah, eu não me lembro o nome. Posso te informar, mas nesse momento eu não me recordo. De qualquer forma, a escola deu apoio. Total apoio. Olha aí, direção da... Olha, é ETEC e FATEC, né? A ETEC é a escola técnica, a FATEC... Memória está aberta, vocês devem ter muito material. Eles estavam contando para a gente dos laboratórios do governo alemão. Alemão, maravilhoso. Esse material, isso faz parte da história do ABC. Separa isso, vamos criar... Não sei se já tem um acervo histórico, um arquivo. Vamos... Não vamos deixar essa história morrer. A ETEC tem um museu lá, né? Tem um museu. Tem um escritório, onde era o escritório central antigamente. Era uma casa. Era uma casa. Essa que está atrás da casa. Eu acho que uma visita... Aquela casa é a original. Essa casa aparece nas fotos do Volta. No final, porque ali eu acho que era o centro de quando construiu, ela se valeu. Na verdade, eu acho que era da chácara mesmo. A chácara que foi desapropriada pela prefeitura. Exatamente. Mantiveram. Deve ter sido usada para efeito da construção mesmo da escola. E depois a escola usou aquilo muitos anos na parte administrativa. E hoje ela é um museu. Ah... Está lá um monte de fotos. Vamos visitar nós três? Podemos. Podemos marcar e lá. E fazer uma segunda matéria. Claro. Vamos conhecer o diretor. Vamos sim, pô. Vamos passar essa informação. E olha que interessante. Tem uma foto lá que a minha filha mais velha se formou lá. Ela está em uma foto lá no museu. Ela se formou, acho que em 1985. Olha, em 1985 já é um bom tempo. Já faz um tempo. Já faz 33 anos. Então, realmente é interessante. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também sobre a origem da ETE. A gente sabe que o prefeito Lauro Gomes, os depoimentos lidos, foi uma pessoa importante. Mas ele conseguiu envolver o governo federal, o estadual e o municipal. E um convênio com a Alemanha no fornecimento e manutenção dos laboratórios físicos, químicos, elétricos, resistência de materiais. Esses laboratórios ainda estão lá? Eu acho que alguns estão. Algumas coisas assim. Tudo mudou muito. Mudou demais. A tecnologia é diferente. É diferente. Mas muita coisa. Acho que química, eletrotécnica... Química, exatamente. E eu lembro que, não sei se você chegou a assistir, acho que sim ainda, né? Que as salas, da maioria pelo menos, elas eram tipo auditório, sabe? Era interessante. Quer dizer, tudo pensado. Pensado. Foi uma escola planejada. Para a época foi muito grande. Para vocês, faz parte da alma de vocês, do coração de vocês. Era realmente um orgulho estar lá. Ou como aluno, ou como professor que foi. É maravilhoso. Quando a gente anunciar essa entrevista no jornal, nós vamos colocar também a lista de todos os coordenadores. O pessoal que ajuda o Walter. Isso é importante. Muito bom. José Lutero Rodrigues é um cara... E ele mora em Piracicaba. Quer arriscar alguns nomes? Claro. Se faltar algum, depois a gente coloca no jornal. É, o Norival Giroudo. Norival Giroudo. José Lutero Rodrigues. José Lutero Rodrigues. Bivaldir. Bivaldir Dalla. Toda uma turma, né? E o Walter Rolet. A lista completa, Walter, você me passa e a gente coloca no jornal. A gente quer fazer justiça a todos. Esse pessoal é importante. Importante, né? Ah, e o mais importante é que o pessoal responde a nossa chamada. Responde, isso é gostoso. Poxa, 120, né? Que vocês falaram. É, responde a nossa chamada. E olha, as novas gerações dos etianos, é etianos, né? É, etianos, etianos. Que mantenham isso, né? Que não deixem morrer essa... Que agora vai ter todo ano uma turma com 50 anos de formatura, né? Verdade, é verdade. A partir deste ano... Já é a segunda turma. A gente já está pensando em fazer talvez o mesmo local. Vocês têm uma foto da formatura? Da primeira turma, com certeza tem. Da segunda turma, com certeza tem. A gente pode... Ah, a gente publica na página da minha mãe. Então eu vou pedir para o Walter, Romero... É em homenagem mesmo ao Romero do Palmeiras? É? Não, não é? Não. O meu pai era corintiano, né? É que o Romero fez o segundo gol do Palmeiras contra o Santos no supercampeonato. E Romero é sobrenome. É, sobrenome. Ele era um ponto esquerdo do Palmeiras e a partir daí... No supercampeonato de 59 e 60. Exatamente. Contra o Santos de Pelé. O Santos ganhava tudo. O Santos que tinha... O Pelé que tinha sido campeão do mundo um ano antes. Um ano antes. E lá vai o Palmeiras. E quebra. E desde 59 que eu... Mais festejo do que sofro, né? Mas já sofri muito. Agora o Palmeiras também. Então a gente queria que o Walter se dirigisse à câmera e enviasse uma mensagem. Uma mensagem de solidariedade, de alegria por essa família da Ed. É, a gente faz questão de levar isso à frente, eu lutero principalmente, né? E com a resposta de todos. É justamente para não deixar isso morrer, sabe? Que é um movimento legal, que quando a gente comenta com alguém hoje que a gente faz isso, poucas pessoas acreditam. Não é possível que vocês fazem isso. Mas a gente faz, assim, é com prazer e esperando que o pessoal responda cada vez mais, né? É isso. Tá bom. E no tamanho, né? Da mesma forma, né? Eu queria que o professor Jamil Luquez, que finalmente nós nos conhecemos pessoalmente, né? Pois é, finalmente, né? Que se dirigisse a essa família da Ed. Eu vou pedir primeiro uma permissão para vocês. Claro. Que eu quero fazer, sem dúvida, uma homenagem aos colegas que já se foram. Claro. Do mesmo jeito que alunos já se foram. Pois não. Mas importantes, da qual eu aprendi com eles, porque eu entrei muito jovem também como professor, eles já eram mais maduros e com eles eu aprendi muito. E tenho isso registrado, né? Hoje eu tenho as fotos particulares em casa deles todos. Então, eu quero prestar sua homenagem a eles. E a garotada, né? Que hoje está aí na escola, é fundamental procurar sempre uma escola que lhe dê uma formação profissional por qualquer que seja. Porque te dá outra visão de administrativo, de responsabilidade. É fundamental essa administração. Só uma curiosidade, eu fiz, entre aspas, que em todas as minhas filhas que eu tenho três, fizessem uma escola profissionalizante no ensino médio hoje, né? Que era as minhas escolas técnicas. Elas escolhessem, né? E como eu disse, a minha mais velha se formou na ETE. Mas elas escolheram... Como que ela chama? A mais velha chama-se Sabrina. Sabrina. A Sabrina que se formou em 85. Na ETE. E então, tem que ser porque você fica com uma outra visão. Então, aí tudo vai mais fácil para você procurar um emprego. Primeiro um estágio, que é fundamental, mas depois um emprego. Você tem uma visão das coisas. Você não cai lá sem saber o menor sentido das coisas, né? Você tem uma visão de como é que funciona um pouco. Não tem experiência, mas tem a visão, que eu acho que é o fundamental. Então, eu desejo sim que os alunos de hoje, de qualquer que seja a escola, procurem sim se profissionalizar nas escolas, inicialmente, que é fundamental. Isso, infelizmente, o nosso governo, de muitos anos atrás, deixou um pouquinho de lado. Porque as escolas se tornavam... E são caras, porque envolve máquinas, envolve equipamentos modernos. Você não pode ficar para trás, até como escola. Então, mas... Ainda que o pouco que há hoje, tem que procurar, porque vale a pena. Tá bom. Jamil, obrigado. Eu te agradeço, viu? Força, parabéns. Muito obrigado. Val, muito prazer, viu? A pessoa de ser palmeirense, muito prazer. Foi mesmo. Foi um prazer enorme. Gente, essa história, essa memória do ABC, né? Mais um capítulo escrito. Fica essa expectativa de a gente conhecer o Museu da Ette, naquele casarão que o doutor fotografou 60 anos atrás. E na semana que vem, a gente vai ter um novo tema. Um tema ligado à história do ABC. Que é uma história muito linda, muito fantástica, e que ela vai sendo construída diariamente por pessoas como o Walter e como o Jamil. Então, até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto